Eu vou meter Eu tô morrendo de saudade, apaixonado Como é ruim, fica julgado, largado Ela se foi e deixou abandonado Todos os dias amanheço, nas calçadas embriagadas Eu tomo todas com o peito machucado Vem cada boa pra curar a solidão Eu vou beber até que o mundo se acabe Pra esquecer o meu amor e a paixão Eu vou meter, eu vou meter Pinga na grela, pinga na grela Pinga na grela, eu vou meter, eu vou meter Pinga na grela, pinga na grela Pinga na grela Eu tomo todas com o peito machucado Eu tomo todas com o peito machucado Pinga na grela, pinga na grela Pinga na grela, pinga na grela Eu vou beber até que o mundo se acabe Pra esquecer o meu amor e a paixão Eu vou meter, eu vou meter Pinga na grela, pinga na grela Pinga na grela, eu vou meter, eu vou meter Pinga na grela, pinga na grela Pinga na grela, pinga na grela Pingala dela, eu vou meter, eu vou meter Pingala dela, pingala dela, pingala